Olá pessoal, tudo bem? Olha só, aqui ó, o presentinho pra mim que chegou e eu vou abrir junto com vocês, né? Quem enviou pra mim foi a Edice, uma amiga minha, uma amiga nossa, né? Lá do grupo Tudo Plantas para Amigos, é umas suculentas, eu vou logo dizer, eu não sei o nome de nenhuma delas, mas é quem me acompanha, é quem me conhece, acho que eu estou apaixonado por isso, por essas plantas, aliás, então eu vou abrir aqui junto com vocês, mas garantindo que eu não sei o nome de nenhuma, mas quem souber, deixa aqui embaixo desse vídeo, certo? Daqui eu tô bem, a barranha Ai que valeu que desculpa, né? Ansioso? Dá só uma parada aqui no vídeo, só pra me tentar abrir aqui, tá só? Então gente, eu não abri ainda, vou abrir com vocês, ó, mas tô nervoso, garanto, tô curado Ai meu Deus, é muito boa, gente, tá? Aqui não é nada, não sei o que é Assim, eu botou os jornais que ela tem falado pra proteger as plantas Não sei o nome dessa, aqui tá aqui o nome O nome dessa tá aqui, ó Não sei como pronunciar, mas olha como é que elas chegaram aqui Tem mais ainda Gente, tem muitas Parece como tá linda Mas todas tem o nome, viu? Ela colocou o nome dessa proporção aqui e colocou o nome delas Olha essa aqui, que linda Gente, eu vou abrir todas e venho com vocês com elas já aqui expostas, certo? Então, pessoal, estão todas aqui, ó As que vieram, muito obrigado, Adilson Não sei o nome delas, vocês ligam aí embaixo, aí Tô muito feliz, foram muitos dias de viagem Mas eu espero muito que elas vinguem Eu sei que vão vingar, se Deus quiser, certo? Então eu quis compartilhar com vocês Vocês sabem que eu sou apaixonado por suculentas, né? Então esse foi o presente que minha amiga lá do grupo mandou pra mim Muito obrigado mesmo de coração Mesmo, mesmo, mesmo Aí eu vou plantar elas e depois mostro a vocês Ó, pessoal, já plantei aqui Olha só se eu fiz errado ou fiz certo Quem souber, por favor, deixe aí nos comentários Certo? Teve umas que deu todas aqui Outras tive que separar Porque não dava tudo no carrinho E, enfim, muito obrigado, Adilson E... Só tenho a agradecer Que Deus abençoe você e a sua família A todos vocês aí também que me acompanham aqui no canal Se inscrevam também Compartilhem Nas redes sociais de vocês É muito bom ter amigos Muito bom mesmo Eu amo estar com vocês sempre E... Depois eu vou aguar, né? Que veio de muito longe Se eu não me engano foi do Paraná Se eu não me engano Mas... É... Dilce Um forte beijo Que Deus te abençoe grandemente, amiga Beijo, beijo, beijo E aí